De volta à tropa, xodó da torcida encaminha retorno à Fortaleza. Menos de um ano longe do PC, David parece estar de volta para o Fortaleza. A informação é da página Revista Colorada. O desempenho do atacante não agradou os colorados que ganha cerca de 400 mil reais mensais no Inter e por isso o Colorado quer negociar o jogador. Além disso a proximidade de André Cura empresário do jogador com Marcelo Paz facilita a negociação. O modelo do negócio ainda não foi revelado. O Colorado tem 50% dos direitos econômicos do jogador. O atleta tem um valor de mercado de 2 milhões de euros segundo o Transfermarkt. O equivalente a 10 milhões e 200 mil reais. E aí torcedor leonino, David de volta ao leão, tem seu apoio, sim ou não? Deixe o like, seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima notícias do Fortaleza.